Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre tipos de gostar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na boa informação, vários links, sendo que um deles aí é a atração irresistível, onde você vai ter dicas incríveis de como atrair o grande amor da sua vida. O primeiro tipo de amor é o amor positivo, é o amor onde você aceita as diferenças no outro. Esse tipo de amor, ele é o ideal, porque é você olha o outro, você vê os defeitos e mesmo assim você gosta, você ama, você aceita o que há diferente nele, você não fica ali lutando a vida inteira para mudar a pessoa. É muito importante que você se relacione com uma pessoa dessa forma, porque defeitos todo mundo vai ter, certo? Mas é importante que você aceite os defeitos da outra pessoa, para não ficar nesse campo de guerra a vida inteira. Porque não tem coisa pior do que você se relacionar com uma pessoa e ficar a vida inteira querendo que a pessoa mude, a vida inteira ali brigando. O que nos leva para o próximo tipo, que é o tipo amor negativo, que é justamente o contrário aí do amor positivo. A pessoa não aceita a diferença, ela vê o outro sempre como o desigual, está sempre aquém daquilo que ela espera, sabe? Isso é péssimo porque ela fica nessa luta em vão, porque, gente, a gente só vai conseguir mudar uma pessoa caso ela quiser. Se ela não quiser, não adianta, você vai ficar a vida inteira lutando, desgastando, sabe? Gastando sua energia, uma energia que poderia ser usada em outras coisas. Você está ali usando a energia para que a pessoa mude um comportamento que de fato não será mudado, porque ela não quer. Então, antes de se relacionar com as pessoas, veja se existe compatibilidade. Compatibilidade, sabe? Não fica lutando igual uma louca. Depois fica aí chorando, testando no Facebook, alugando as amigas, chorando, enlouquecidamente. Não! Perceba isso antes de entrar em um relacionamento profundo. Se existe aí uma identificação. se você se vê daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, com essa pessoa, sabe? É muito importante isso. Não se deixe levar por somente essa coisa assim da atração física. Isso eu estou falando, claro, para relacionamentos sérios. Relacionamentos onde você queira ter aí, né? Ou estar procurando alguém para... De fato, ter uma vida 2 aí. Uma... Fundamentar algo mais forte, mais edificante, sabe? Não sei. Ter cachorro, ter filho. Enfim. O próximo tipo de gostar é o ódio. Como assim? Ódio é tipo de gostar. Tem um jagunço do Guimarães Rosa que fala que quem odeia o outro leva o outro para a cama. Eu não sei se você aí de casa já viu aquelas pessoas que se falam Ai, não gosto daquele cara ou daquela mina. Daqui a pouco eles estão namorando. Você fala, como assim? Tipo, você fica até assim, nossa. Sabe? Não sabe o que aconteceu ali porque falava mal e brigava. Uma coisa que a gente tem que entender é que se você sente algo por aquela pessoa, até mesmo o ódio é porque você se importa com ela. O sentimento de quem não está nem aí para nada é o desprezo, sabe? Quando a pessoa é indiferente, o nome nem é desprezo, é indiferença. Aí sim você tem que se preocupar se a pessoa é indiferente com você. Mas se ela te odeia, hum... Mano, é uma forma de se importar com você. É uma forma de você estar no foco. Por que que te odeia tanto? Por que que se... Tem aí um fundinho. Pessoas que odeiam, às vezes no fundo, no fundo amam. E às vezes só não querem o quê? Não querem verbalizar, só não querem dar o braço a trouxer. Mas ama, ama que eu sei. Ama! Isso é psicologia pura. Uh! Então é isso, gente. Ódio também é uma forma, é um tipo de gostar, tá? É... Porque pode estar... Por quê? Mas por que que é uma forma de gostar? Porque pode estar encobrindo um amor aí que a pessoa muitas vezes ela não aceita gostar daquela pessoa. Sabe? Ela não quer dar o braço a trouxer, é uma pessoa teimosa. Enfim, às vezes falou que não quer ficar, já brigaram e não sei o quê e depois não quer sumir. Rola um monte de coisa. Rola um monte de coisa, mas rola. A gente precisa entender um pouco. O apego. O apego, o apego, ele é um sentimento de posse. Apego é uma coisa muito... É... Assim, não é uma coisa livre. Não é um gostar, é... Sabe? Que você deixa livre, que você... Não, você... É uma coisa, assim... Negativa até, sabe? Que a pessoa precisa trabalhar. Porque ninguém tem que ser posse de ninguém. Deixa o povo livre. Porque se gostar, vai voltar. Sabe? E é muito importante a gente trabalhar esses sentimentos que não são tão bons pra gente, né? Ciúmes, posse, enfim... É interessante a gente sempre estar mergulhando dentro de nós mesmos e sentindo aí as coisas que estamos vivenciando e trabalhando também, na medida do possível, essas coisas para sermos pessoas, de fato, mais leves, mais bem resolvidas a ver o outro como o outro é e não como nós idealizamos o outro e não como nós queremos que ele seja. Entende? Você tem que ver o outro sem essas lentes aí da obsessão, do apego, dos ciúmes, sabe? Veja o outro com a liberdade. Livre, livre, livre pra amar. Temos que ser muito livres. E o apego implica perda, implica medo que são sentimentos que, de fato, não são bons para uma relação saudável. A gente constrói relações saudáveis sendo primeiramente saudável. Eu preciso manter minhas emoções em equilíbrio para me relacionar com o outro. Se eu estou uma bagunça emocionalmente qualquer outro que eu for me relacionar vai ser uma bagunça aí. não vai dar certo. E para isso a gente precisa do quê? De terapia. Terapia é vida. Todo mundo tem que ir para a terapia. Muitas vezes para se desconstruir para construir novamente. Um alicerce mais fortificado. Uma pessoa mais empoderada. Mais senhora de si. Dona de si. Você não precisa ter medo de perder ninguém. Se perder, porque nunca foi teu, não era para ser. Outras pessoas virão, outros amores, outros romances, enfim. E vocês de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. E você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Vou ficar esperando por você. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.